Na BR-116, em Fazenda Rio Grande, houve um acidente envolvendo um carro e um caminhão. De acordo com testemunhas, o sinal ficou amarelo. O carro parou, mas o caminhão que vinha atrás não freou e bateu. Ninguém se feriu. O motorista perde peça de caminhão e, ao descer para sinalizar a pista, é assaltado. Foi no contorno sul. Os bandidos estavam em uma bicicleta. Levaram carteira, dinheiro e celular do motorista. Em seguida, um carro que vinha logo atrás não conseguiu frear e entrou na traseira do caminhão. No carro estavam duas pessoas. Elas tiveram ferimentos leves. Bandidos encalham o caminhonete na região de Ponta Grossa. Eles renderam o motorista na saída de uma fazenda. Mesmo sem reagir, o criminoso armado puxou o gatilho duas vezes em direção à vítima, mas a arma falhou. Na fuga, os ladrões bateram num barranco e encalharam o veículo. Eles acabaram fugindo a pé. Em Ortigueira, olha só o que aconteceu em frente à delegacia. O carro de um segurança foi roubado. Houve perseguição e os bandidos acabaram batendo no muro da delegacia. O carro de um segurança foi roubado. 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 Obrigado.